Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concurso com o professor Luz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje, amigos e amigas, o tema qual é? É geometria analítica. Agora, questão interessante da Sesgran Rio. Para Petrobras, o cargo foi Geofísico Júnior e o concurso do ano 2018. Uma Câmara dos Sussurros é um espaço em que, se duas pessoas estão nas posições especificadas como foco, elas podem falar entre si, mesmo sussurrando, a uma distância considerável. Isso porque os painéis colocados atrás delas são partes de uma mesma elipse, cujos focos são as posições das cabeças das pessoas. Na Câmara dos Sussurros, representada na figura a seguir, a distância entre duas pessoas é de 20 metros e a distância de cada pessoa até um vértice da elipse é de 2 metros. A equação da elipse que contém os painéis da Câmara representados no sistema de eixos proposto na figura é... Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a equação da elipse aqui, na Câmara dos Sussurros. Nós temos a informação da distância focal de 20 metros e a distância entre uma pessoa e a extremidade da elipse é de 2 metros. Questão muito criativa e interessante para Petrobras. Vamos para a resolução? Então, vamos lá, amigos e amigas. Primeira coisa, na figura abaixo, temos o gráfico de uma elipse com centro na origem e com o eixo maior disposto na horizontal, igualzinho à Câmara dos Sussurros. Então, nós temos aqui as informações importantes. Aqui nós temos o nosso amigo foco, os nossos focos. Aqui, A menos A, aqui B menos B, isso aqui de menos A até A, nós temos o eixo maior e menos B até B, o eixo menor. E aqui a equação da elipse, x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Beleza? Então, é isso aí. Então, é a situação que nós temos que trabalhar. Legal. Do enunciado, nós temos que a distância entre as duas pessoas que estão nos focos da elipse é de 20 metros. E a distância de cada pessoa até um vértice da elipse é de 2 metros. Logo, nós temos que a distância aqui menos C até C é de 20 metros. Essa distância aqui é de 2 metros. E essa distância aqui é de 2 metros. Beleza? Vamos passo a passo, tá bom? Detalhando melhor os valores, né? Tirando aqui aquela setinha, 2 metros aqui, 10 metros aqui, 10 metros aqui, 2 metros. Beleza? A equação geral da elipse com centro na origem é dada por x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Então, sabemos que A é igual a 12 metros. Olha que legal, ó. É a distância da origem até a extremidade. Logo, A² vai ser o quê? Vai ser 144. Então, a gente pode substituir na equação geral que nós temos aqui embaixo. x² sobre 144 mais y² sobre B² é igual a 1. Vamos chamar isso de equação 1. Beleza? E já dá para, só com essa informação, matar a questão. Por quê? O examinador deu uma bobeada, né? Nas alternativas que ele colocou aqui, todas elas aqui, de A até a letra D, nenhuma delas tem o x² sobre 144. Então, a gente pode eliminar o A, eliminar o B, eliminar o C, eliminar o D. E já sabe que o gabarito é a letra E. Beleza? Isso economizaria tempo na sua prova. Mas o professor Luiz Miranda vai demonstrar para vocês como é que a gente encontra a equação completa. Beleza? Precisamos calcular o valor de B² para substituir na equação da elipse. E o B é essa distância aqui. Não sabemos o valor. Vamos identificar os focos da elipse, F1 e F2. E agora vamos utilizar uma propriedade importante da elipse. Qual é a propriedade? Propriedade que você pega um ponto P qualquer até o foco F1, Então, somado com a distância desse mesmo ponto P qualquer até o foco F2, nós temos a igualdade em relação ao semieixo maior. Então, a soma desse, nessa situação aqui, o ponto P, F1 mais P, F2, é igual a 2A. Vai ser igual ao semieixo maior. Beleza? O que nós precisamos fazer para ajudar essa propriedade a identificar o valor de B? Escolher o ponto P de forma inteligente. Se nós colocarmos o ponto P aqui, olha que interessante, PF1 é igual a PF2. Nós temos aí um triângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Olha que legal. Então, PF1 é igual a PF2. Isso ajuda bastante. Por quê? Vamos chamar de D. Vai ser PF1, que é igual a PF2. Essa distância. PF1 mais PF2 é 2A. A gente sabe da propriedade. D mais D vai ser 2 vezes 12, que A vale 12. 2D é 24. Isso significa que D é igual a 12 também. Essa distância aqui é 12. Aí ficou tranquilo. Por quê, amigos e amigas? Porque nós temos um triângulo retângulo aqui. Essa distância é D igual a 12. E pelo teorema de Pitágoras, 12 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vai ser igual a 10 ao quadrado mais B ao quadrado. Legal. B ao quadrado mais 100 é igual a 144. B ao quadrado é 144 menos 100. Portanto, B ao quadrado é igual a 44. É a equação 2. Aí, a gente tem a equação 1 e a equação 2. A gente vai substituir o B ao quadrado aqui. Substituindo 2 em 1, X ao quadrado sobre 144 mais Y ao quadrado sobre 44 é igual a 1. O que corresponde ao quê, amigos e amigas? A nossa alternativa E. Ainda bem, né? Então é isso, amigos e amigas. Câmara dos Sussurros resolvida. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou qualquer dúvida, mande, por favor, o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o próximo vídeo e muito obrigado por estar até o final. Valeu!